Olá amigos, o retorno, romance espírita, a venda na ler livros revistas papelaria, 1888, nem o denso nevoeiro londrino conseguiu ofuscar a radiante troca de olhar entre Henri e Margarida, o compromisso entre eles tem tudo para dar certo, diferentemente do que acontece com a bela e jovem senhora Rosa Maria e o cavaleiro Robert, irmão de Henri. Obrigada a um casamento de conveniências com o rigoroso senhor Gonzales, Rosa Maria e Robert, duas almas afins, vêm-se diante de um amor puro, porém impossível de se concretizar. Atos impiedosos e cruéis impedem a ambos de experimentar a felicidade, causando muitas dores e sofrimentos naquela época, mas tudo deverá ser harmonizado. Os ajustes de sentimentos são necessários e é no Brasil, nos dias atuais, que todos se reencontrarão para um novo aprendizado e novas chances de reconciliação. Eliana Machado Coelho, a médium, que recebeu do Espírito Xélida, a editora Lumen, 480 páginas, no tamanho 14 por 21, o retorno. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.